E o gago me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi, 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 foi embora Eles chamaram um gago pro podcast Isso aí não foi pro céu Eu sou de aceitou bugando Juro Numa canção que Que dizia assim Você que não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Nunca gostou de mim Só me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Me mijou fora Eu que te fu Que te fu Que te fu Que te fu Na mente Te meteste no cu No cu No topo subterreira E se tornaram Uma pupu Uma pupura zongela Eu te choro